Nos encontramos nesse momento aqui na residência do pastor Osmar Estamos aqui nesse momento aqui, nessa confraternização, nessa recepção Tá chique, tá muito boa E o pessoal aí, estão se servindo aqui E aí, o que você tem a falar com o Natal? O que a senhora tem a falar, irmão, sobre o Natal? O que a mãe diz sobre o Natal? O que a mãe fala sobre o Natal? Tudo bem, né? Deus enviou Jesus, o Natal verdadeiro, não importa o que a mãe, o importante é que ele nasceu, né? Amém? O importante é que Jesus nasceu, amém, irmão? Amém? O que é que você tem a falar sobre o Natal, João? Feliz Natal pra todo mundo É o que? Oi? É o que pra todo mundo? Feliz Natal, ano novo Feliz Natal e ano novo, né? Obrigado, né? O que é que você tem a falar da comida? Tá boa, João? Tá boa a comida? Gostosa? Tá? O que é que você tem a falar da comida? Tá boa a comida? Meliciosa Tá uma maravilha? Muito boa Vai convidar sua mãe, seu pai, seu pai e sua mãe pra comer? Sim Seria bom se eu estivesse aqui, mas infelizmente Amém Tá bom que nem Amém, Deus abençoe Sim Então nós estamos aqui nesse momento aqui, né? Mas, Deus abençoe, mas só Vitória O que você tem que falar do Natal? O que você tem que falar do Natal? O que você fala de tá bom, tá bom, tá gostoso? Tá muito bom, melhor que bom É, então, Deus abençoe Sim